E a busca pela expressão dor nas costas na internet bateu recorde durante a pandemia. O medo da doença, a queda na renda, na maioria das famílias, a incerteza sobre o futuro. Tudo isso gera ansiedade. E pra aliviar essa tensão, as aulas de yoga online estão em alta, viu? Com exercícios leves, a prática é indicada para todos, claro. Não todos, porque aí você tem que, dependendo da sua situação física, algum problema, você tem que consultar o profissional. Vamos lá ver. Movimentos leves, precisos, força, equilíbrio. A mistura perfeita entre atividade física e mental. A prática que está no topo da moda, na verdade, nasceu há mais de 7 mil anos e vem conquistando pessoas ao redor do mundo. Você aí com certeza é ou conhece algum praticante do yoga. O yoga, ele proporciona a junção do corpo, da mente, esse alinhamento entre corpo, mente, espírito, emoção. Ele é cientificamente comprovado como uma ajuda muito grande pra depressão, pra ansiedade, que é o que tem pegado muita gente nessa pandemia. A Thais, além de jornalista, é instrutora de yoga. Ou yoga, tanto faz. Ela aproveita pra deixar algo bem claro. O yoga é pra todo mundo. O yoga, ele é pra pessoas novas, pra pessoas mais velhas, para crianças, para gordinhas, magrinhas. E também pra quem tem problema de saúde. Tudo é adaptado. Isso que é legal do yoga. A busca pelo termo dor nas costas aumentou e muito nos últimos meses nas pesquisas feitas pelo Google aqui no Brasil. O pico dessas pesquisas aconteceu entre os meses de maio e abril. Em contrapartida, a busca por atividades físicas também aumentou e muito nesse período. Tanto que o termo yoga é um dos mais acessados. Mas a forma de aprender a prática vem mudando nos últimos tempos. Se readaptar é preciso. A Thais, que dava aulas presenciais, migrou para a versão virtual de atendimento. Quando começou a pandemia, eu acho que todo instrutor de yoga ficou meio sem saber o que, como continuar, né, conduzindo as suas aulas. Apareceram as principais plataformas de negócios, né, e a gente pôde abrir turmas online. Então aumentou sim o número de alunos bastante. No meu primeiro dia de aula online, eu tinha 11 alunos. Enquanto num estúdio normal, regularmente, eu tinha em média 5, 6 alunos. Mas atenção! Além de escolher um bom professor, é necessário também ficar atento aos próprios limites. Eu tenho alunos iniciantes, né, que têm essa consciência do que podem ou não fazer, do que devem ou não fazer. A gente conversa, né, antes de montar esse grupo. Eles conversam também por WhatsApp, as dúvidas, né, os ajustes que eles devem fazer de acordo com o corpo deles. Se ele tem algum problema no joelho, alguma coisa, né, que não pode avançar naquela postura. Porque a gente não tá ali do lado pra fazer um ajuste. É mais ou menos o que tá acontecendo com a Paula. A produtora de eventos começou a praticar o yoga há menos de um mês, com o objetivo de dar um fim na ansiedade. Que, cá pra nós, ultimamente tem tomado conta de quase todo mundo, né não? A gente tá totalmente parado. E a ansiedade de tentar se reinventar, de, né, de pensar, tanto pensar mesmo, o que a gente pode fazer pra entrar no meio, esses eventos que, é, virtuais, e aí comecei a ficar louca. Pelo celular, ela acompanha as aulas virtuais e vai repetindo tudo. E ela é a prova de que, pra começar, basta ter vontade. Tanto que a Paula nem tem os famosos tapetinhos de yoga. Não que seja fundamental, mas ela já tá querendo um pra chamar de seu. Próximo passo é você comprar o tapetinho, mas por enquanto eu não tenho, tô fazendo nesse colchonete que eu já tinha aqui mesmo. Boa! Ela quer investir no que tá dando certo. Melhorou demais a ansiedade que eu tava sentindo. É, eu consigo agora, é, ficar mais tranquilo, meu dia fica mais tranquilo. Eu fico mais alongada, isso parece que ajuda bastante também, é o corpo, a mente, é tudo, né? Quem também tem sentido os benefícios positivos do yoga é a Samira, que é doutoranda do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem vezes que eu me sinto desanimada, triste, cansada antes da aula do yoga. E após a prática, eu me sinto completamente renovada, me sinto tranquila, me sinto reenergizada. Então faz muita diferença pra mim, me ajuda muito nesse momento, principalmente nesse momento tenso. A Lívia é professora de yoga na UFMG. Antes da pandemia, as aulas eram presenciais. E agora, assim como quase tudo, só existe no meio digital. Antes da pandemia, a gente tinha uma procura muito intensa pelas aulas e até mantínhamos lista de espera. Mas com o recurso online, a gente teve sim um afastamento de algumas pessoas e outras que não participavam, passaram a participar também pela facilidade de maior disponibilidade de horário ou até mesmo que estavam na fila de espera. E nessa lista, tá cheio de gente que lida diretamente no tratamento da Covid-19. A universidade não parou, vem tentando fazer o seu trabalho e suas pesquisas de maneira remota. É gratificante porque você vê que você tá conseguindo modificar um pouco da rotina. Eu sinto como se eu estivesse plantando uma semente pra uma árvore que vai crescer, ficar muito grande, dar sombra, dar frutos. Então, pra mim, é uma terapia muito grande também. Quem é ajudado pela prática também é pura gratidão ao yoga. Eu acho que a gente tem que tentar, tentar de tudo. Se é bom, né? Por que não? Eu acho que eu vou ser a maior incentivadora, que com certeza tá provado. Pergunta se a Paula vai abandonar a atividade depois da quarentena. Eu pretendo continuar. Eu pretendo ter um tempo melhor pra mim. Mas daí, com certeza, a pandemia ajudou a gente a dividir o nosso tempo. E com certeza eu vou ter esse tempo pra mim. Viu só? O yoga é um caminho sem volta. Uma verdadeira transformação de vida. Se você procurar experimentar, vai encontrar um mundo maravilhoso que pode te trazer mais tranquilidade e mais paz interior. Independente do seu grau de flexibilidade, da sua disposição ou do seu tempo, o mais importante é a busca e reunir todos os benefícios que essa prática pode levar pra sua vida. Tá na internet, tá aí, você pode fazer dentro da sua casa. Então, venha conhecer o yoga, experimente, procure um professor que você se identifique. E... Namastê!